Já tá no cafezinho, né, Maria? Agora tomo café, viu, aqui empurrado, essa... De chuva, assim, né? De chuva, né? De chuva, né? De chuva. De chuva, né? Seguidores de todo o Brasil, de todos que me assistem, de todo o Brasil inteiro. Hoje estou aqui, tem uma tarde muito chuvosa, sabe? Uma chuva maravilhosa. Desejo uma boa semana pra eles. Desejo. Desejo uma boa semana pra vocês, meus seguidores. Uma boa semana. Tudo de boa pra vocês. Tá chovendo, começou a chover, não foi, pai? Foi, começou a chover. Começou a chover com força aí, meus seguidores. Com força. Mas Deus abençoe vocês e todos os seguidores da gente. É, Paulo? Com certeza. Amém. Deixa eu mostrar eles como é que tá o tempo. Amém. É bosta. Bosta. Tá nublado, ó. Tá. Tá. A roupa da Nida molhou foi toda, Nida. A roupa da Nida molhou tudo. Foi tudo. Olha, meus seguidores, eu fui, eu fui desperto. Eu peguei minha roupa do meu vará. Peguei a roupa de madalena, tudo do vará e botei pra dentro de casa. Porque eu não sou todo. Eu ia deixar molhar a roupa, mas eu vejo que a chuva tá chovendo, meu povo. Assim começou a chover e tirou logo, não foi? Ah, comecei a tirar logo, como se eu tivesse as roupas. Comecei a tirar logo as roupas. Minha gente, vocês acreditam que a Nay ainda tá comemorando, é pra ler? Ela disse que tá na ressaca do aniversário dela. Daqui a pouco eu vou lá pra gravar. Mostrar um monte de coisa a vocês, ó. É a amada, é. Não, André. Eu vou já ir. Chego já ir. A divina tá coxando pano de canoa pra correr no rio. É, como é? Corrida de canoa, é? Corrida de canoa. A gente brinca aí. Os barcos que brincam. Ah, eu tava bem vendo, né? Quando é? Rapaz, nós estamos com uma programação aí em setembro. Setembro. Vamos olhar todo mundo, né, Diva? Ah, é. Vamos olhar, né? Não, Diva? É, a gente vai olhar. Olha seu pai correndo canoa. Vai ver se ele ganha, né? Vai ganhar. Vai ver no lugar. E vocês sabiam, acreditam, que os filhos de Madalena, a maioria são tímidos, têm dificuldade de fazer amizade, né, Pocinha? Ah, sempre eu tive. Eu já fui pior, assim. Mas aí eu fui melhorando. Mas hoje em dia, até hoje em dia, eu ainda tenho dificuldade. Tô um pouco travada, assim, reservada. Verdade, e muita gente tem isso, né? E eu tava falando com ela sobre o Clube Friends, que eu falei pra vocês aqui, lembram? Aquele grupo que ajuda as pessoas a trabalhar timidez e melhorar seu convívio social. E é também, não só pra pessoas tímidas, mas pra pessoas também que querem fazer novas amizades. Quem lembra desse clube que eu falei pra vocês? Quem lembra, me dá um salve aí, diga aí. Então, meus amores, pra vocês que lembram, pra vocês que querem saber como participar do clube, eu consegui um descontão pra vocês, ó. Também sigam a página do clube, que vocês vão amar. O Instagram deles é lindo, a ideia é fantástica. Tá ajudando muita gente. Clique no link que tá na bio do Instagram dele, que esse link vai direcionar vocês pra o site. E tenho certeza que o Clube Friends vai ajudar você também a trabalhar sua timidez, a fazer novas amizades. Ó, deixa eu detalhar pra vocês. Tá vendo aqui, essa setinha indicando. Você vai clicar ali. Aí você vai rolar, rodar até embaixo. Na parte de comprar, lá vai tá o desconto. Então você vai fazer o seu cadastro, vai fazer o pagamento. E depois do pagamento, você... E aí